Pode botar referência no DJ Itália, porque ele sim é camisa dela E aí DJ Itália, diretamente da Malvina né Senta por senta no Itália, quica a puteta no Itália Senta por senta no Itália, quica a puteta no Itália O DJ Itália vai te passar visão, o DJ Itália vai te passar visão Tá comendo todo mundo, tá fazendo coleção Então joga essa xerica em cima do pau durão Vai com pressão, vai com pressão, sentando no pau durão Vai com pressão, vai com pressão, sentando no pau durão Hoje ela vai mamar, a cabeça do meu pau até o leite vazar Hoje ela vai mamar, a cabeça do meu pau até o leite vazar Hoje o som do Itália representa quebrar O som do Itália representa quebrar Então vai sua safada, que o canapique não para Então vai sua safada, vem cá no pau do Itália Senta no pau do Itália Vai, faça fada Rebole na palha Vai, faça fada Quica no pau do Itália Pode botar referência no DJ Itália Porque ele sim é camisa dela E aí, DJ Itália Diretamente da Malvina, né? Senta por senta no Itália Quica a buceta no Itália Senta por senta no Itália Quica a buceta no Itália Senta buceta no Itália Quica a buceta no Itália Ai, ai, ai , ae Itália é da Malvina e as piranhas Nunca para Senta buceta no Itália Quica a buceta no Itália Quica a buceta no Itália Itália O DJ Itália vai te passar a visão Rô, o? DJ Itália Vai te passar visão Tá comendo todo mundo, tá fazendo coleção Tá comendo todo mundo, tá fazendo coleção Então joga essa xéria cá em cima do pau durão Vai com pressão, vai com pressão Sentando no pau durão Vai com pressão, vai com pressão Sentando no pau durão Vai com pressão, vai com pressão Sentando no pau durão Vai com pressão, vai com pressão Sentando no pau durão Hoje ela vai mamar Hoje ela vai mamar A cabeça do meu pau Até o leite vazar Hoje ela vai mamar Hoje ela vai mamar A cabeça do meu pau Até o leite vazar A cabeça do meu pau Até o leite vazar Hoje o sol do Itália Representa quebrar A cabeça do som do Itália Representa quebrada Então vai, sua safada Que canapique não para Então vai, sua safada Vem cá no pau durou Itália Vem cá no pau durou Itália Vem cá no pau durou Itália Então vai, sua safada Rebole na paz Vai, sua safada Que canapal do Itália